Tô no rap, chocada sensacional, cada clube um capítulo, história de alto astral. Tijon vira Grêmio, o mundo conquistei, recomeço no Timão, Corinthians eu abracei, no Grêmio fiz mais... Você que se liga na mais uma rodada do Paulistão, clássico contra o São Paulo, e bora pro jogo. Mas eu tava vendo aqui uns negócios aqui, ó, Daniel Guedes, Nicolás Dias, 71. Contratar de graça, né? Saquan Davis, Floreal Choc, Oscar Werner, Luiz Delpingo Mango, Mago, Steven Blasen, Denis Praer, 75, rapaz, belga. Vamos lá. Vamos lá. Contra o São Paulo, o quê? Quartas. É, Palmeiras e Ituano, Miração e Bragantinho, Santos e Guarani, São Paulo e Corinthians. Aí, tá. Eu vou pôr o Jurelberto aqui, né? Já voltou de suspensão. Central de graça, né? Malvinso, um jogador bom ali. Esse Piovi. Será que vale a pena contratar com o Zalo Piovi? Bola parada, interceptação. Xerife. Pra Zaga, cara, não sei. É melhor esse Nicolás Dias aqui. 71. O Verão, 24 anos é mais novo. Conversar pra contratar. Esse Nicolás Dias. Quero ser importante, tá? 16.314. Aceitou. O Zagueiro Nicolás Dias, chileno. Ele já vai estar disponível. Já. Ele no lugar do Kaká. O Zagueiro Nicolás Dias. O Zagueiro Nicolás Dias. Vou pôr... Eu vou pôr ele pra estreia, pra ver. O Zagueiro Nicolás Dias. Dias... Vamos lá, vamos lá. 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 Boa, Alexandreira. Alexandreira, ganha dos caras. Aí. Caralho, deu. Acaba o juizinho. Já passou. Acabou. Dá um a zero. É a posse de bola, 66,34. Tá, agora é o segundo tempo. Caralho. Mas foi, não... Vamos lá. Vai, Romero. Vai, justa. É uma vallinha de pênalti, ó. Tup. Loco por ti, Corinthians. Loco por ti, Corinthians. Loco por ti, Corinthians. Loco por ti, Corinthians. E a potencial a jogar, não foi desta vez. Arboleda. Muito bem difícil, né? Tudo errado, não é? Tudo errado. Ah, sabe o que é isso aqui. Tudo errado. Tudo errado. Ah, não sabia o que é isso aqui. Pressionado na saída de bola. O Intervio do Filmeiro. O Superdivo. O Superdivo. O Superdivo. O Superdivo. Dois altos pra carimbra da bola. O Superdivo! O Superdivo! O Superdivo! Primeiro pra fora! Ah, não deu para fazer o super chute 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 Ah, não Ah, não deu para fazer o super chute Ah, não deu para fazer o super chute Ah, não deu para fazer o super chute Tijon vira Grêmio, morto conquistei Recomeço no Timão, Corinthians eu abracei